Estamos aqui na Tobi Taki Station, que é a estação perto do Taki Station, cheio de galera de vermelho e branco já, muitos torcedores da Inglaterra, muitos gringos de todos os lugares do mundo, até da Finlândia tinha gente aí, então é The World in União, Mundo em União, a Copa do Mundo de Rugby 2019 começou, vem! Mundo de Rugby 2019 Opa, meu Deus do céu, é muita Copa do Mundo de Rugby. Olha o portal do rugby no Japão, meu amigo. Opa, meu Deus do céu, é muita Copa do Mundo de Rugby. Copa do Mundo de Rugby. Você que madrugou de sexta pra sábado viu o Japão e o Rússia. Você que não madrugou pode ver nas reprises nos canais do SPN ou acompanhar aqui os melhores momentos que a gente vai postar no portal do rugby. A gente não pode usar vídeos da partida aqui no portal do rugby, mas a gente tem histórias de todo o pré, o pós e o durante. A gente teve umas entrevistas e a gente conseguiu falar com o Shane Williams, o histórico pontagalês, que comentou até sobre o Brasil numa Copa do Mundo. No primeiro tempo o Japão estava um pouco nervoso, a Rússia batendo forte, fez o primeiro try do campeonato. O Japão por jogar um campeonato forte durante o ano, que é a OEJA Cup, ter o Sunwolves no Super Rugby mostra sua superioridade, mostra sua experiência de jogo. Os russos também jogaram muito bem, bateram de frente o jogo inteiro, não tiveram uma queda de rendimentos tão forte no segundo tempo como era o esperado. Fisicamente estão muito bem, jogam muito rápido, atacam a bola, conseguem jogar em cima dos erros do adversário. Então é um time que pode complicar para times como o Samoa. Agora que está começando a chover, a gente está aqui na Praça do Sul do Metrô, sobrou só uma meia dúzia de russos, uma meia dúzia de africâner aqui, bebaços. A gente também quer chegar no nível deles, então vamos embora, porque amanhã tem mais jogo. A gente vai estar em França e Argentina e lá em Okohama, em All Blacks e Springboks. Então fica de olho no Instagram do Porta do Rugby, no YouTube, no Facebook, no site e no Twitter. E também acompanha os jogos pela ESPN, que o Porta do Rugby está fazendo a sua participação lá também. Um abraço! Olha o negócio legal que estava rolando no estádio, eles estão distribuindo para todo mundo essa sacolinha aqui. Uma sacola plástica que parece normal. Isso aqui aí. Ela tem o design da bola de rugby. E aí atrás tem as instruções para você jogar fora o seu lixo e amarrar e deixar igual uma bolinha de rugby. Então, você coloca o seu lixo e não encher o lixo. Joga o seu lixo aqui fora. Aí você amarra as portas. E ele vai ficar tipo a bola da copa, mano. Olha a brisa dos caras, velho. É muito nag. Você vai... Você vai ficar meio... Obrigado.